51, 2, 3 é Freixo Olá gente, boa noite. Meu nome é Dudu e essa aqui é a minha esposa, Liliane. E nós votamos no Freixo, aliás, vou falar por mim, eu voto no Freixo porque já estou envolvido nessa campanha desde a primeira vez, desde 2006, e eu acredito que esse mandato é um mandato importante de enfrentamento e de muita coragem e muito necessário pela honestidade do Marcelo Freixo. Eu voto no Freixo porque eu acredito na mudança e a mudança está com o Freixo. 51, 2, 3 é Freixo